bom dia brasil hoje é 10 do fevereiro 2014 meu café acabou de pegar aqui no caminhonete do meu pai eu estou aqui dentro esse aqui o nursing home tipo hospital a comunidade onde minha mãe está morando ela tem problema com alzheimer's ela eles têm um 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 parte especial do hospital onde ela está meu pai está tentando a colocar alguma coisa no ordem do transportação do transporte do da minha mãe para visitar o médico acho que semana que vem mas hoje é 10 de fevereiro está começando a nevar aqui eles estão falando no jornal nós podemos receber quatro a seis polegados de neve esta semana é ora muito pra nós porque tem um amigo meu greg henry no norte cidade de florida ele está planejando de viajar florida para cá para mim buscar é voltar é deus quiser a neve vai derreter o minha irmã mora no no cidade onde talvez não vai ter tanto neve mas tem eles vai receber gelo e nós está orando aqui no no river viu no asheville north carolina carolina do norte tudo vai dar certo pra ele vem no dia 14 o dia dos namorados aqui nos estados unidos então deus abençoa vocês bom dia bom dia é a fica muito quentinho no brasil abraços até logo tchau tchau